Fala aí galera, olá a todos, francesa do game, isso não é mais um vídeo para vocês, né? Nosso diário de bola do game, né? E hoje nós vamos com o terceiro projeto para esse ano de 2023, né? Que eu tinha falado, né? Eu já comentei sobre o YouTube, que era um projeto e acabou virando um outro projeto, né? E também da pós-graduação, que deu errado, né? Provando que nem tudo pra você vai ser sempre sim. Vai existir um zin, algum não, no meio do caminho, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso terceiro projeto para esse ano, que era... Envolve já saúde, estética, bem-estar e auto-estima, né? Que é emagrecer, né? Basicamente, né? No ano de 2022, né gente? Explicando para vocês, né? Eu me empolguei demais, né? Participei de muitas e muitas festinhas, né? Muitas vezes festinhas de funcionários, né? Coisas do tipo, né? Quando completava o aniversário, a gente vai só me bala, come, 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 tamo nem aí. Ah, é... Depois... Depois eu corro atrás, né? E... Basicamente, né? Eu cheguei a pegar um peso considerável, né? Então... O que é muito complicado, né? E quando eu falo peso considerável, né? De você pegar a barriga mesmo, né? Você conseguia ver que eu tava gordinho, né? Tinha um bucho, né? Que o pessoal fala, né? Ou muitos chamam aí barriga de chope. Não é tipo... Quando você vai, tipo, engordando, mas meio proporcional. Ficava só a barriga aqui na frente, né? E isso aí eu não gosto, né? Eu sei que tem gente que, por exemplo, ele acha legal, né? Ele consegue conviver com isso. Mas... Na minha autoestima inteira, entenda isso. Na minha autoestima, eu nunca gostei de ter esse perfil, né? De... De ser gordinho, coisa do tipo, né? Pra mim, eu gosto de ser normal. Nem... Não que eu já fique algum dia esquelético, tipo assim. Só o osso, né? Mas se eu ficasse, eu também não gostaria. Eu gosto de ser neutro, normal. Nem gordo, nem mago. Normal, basicamente. Beleza? É... E é o que acontecia, né? Então, muitas pessoas aí, por exemplo, que gostam de ser... Tudo bem. Se você se sente bem assim, eu não me sinto bem nessa realidade, né? É... E aí vamos entender a situação, né? Eu... Eu terminei o ano de 2022, né? Falei, pô... Vamos tentar pro ano que vem, né? Tomar vergonha na cara e mudar. E isso descer um pouco... É... Esse peso, né? Porque não está legal, né? E... Eu falei que eu ia começar isso porque também não tinha como, né? Gente, desculpa falar, né? Você vai estar na época de Natal, Ano Novo. É a época que você mais comemora. Você come comidas muito boas, né? Peru... É... Francaçado. Farofas. Maionese. Frutas de Natal. Cara... Panetone. É uma época que... Se você tem... Tipo assim... Ah, eu quero emagrecer em dezembro. Esquece. Deixa isso pra lá porque você não vai conseguir fazer isso não porque é muita coisa gostosa para se comer, né? Beleza? E aí, por exemplo, né? Qual que é... Qual que é a menor pesagem que eu tive na minha vida, né? Tipo assim... Depois que comecei a ganhar peso, né? 78 quilos, né? Eu tenho 178 centímetros de altura, né? E lembrando que altura, uma vez que você atingir uma certa idade, acabou, gente. Não tem tipo assim... Ah, é uma coisa que eu vou... Ah, de 10 em 10 anos eu vou 70 centímetros. Não, não existe mais. Você já cresceu o que tinha de crescer, tudo bem? Então, pelo menos, diferente do peso, né? A altura é fixa e acabou, né? Então, eu tenho um metro em 78, né? Toda a minha vida, né? E no 78 quilos, né? O que é que dá como 78 quilos, né? Só pra explicar pra vocês. Segundo a média do MC. Normal. Que bom que você tá com peso normal. É o melhor jeito de continuar assim. É mantendo um estilo de vida ativo e uma alimentação equilibrada, né? Se vocês procurarem as calculadoras de IMC, tudo bem? E lembrando que esse normal aqui é de acordo com o peso e a altura da pessoa, tá? A gente é uma conta que existe uma conta que o peso influencia na altura. Então, tipo assim... Eu tenho um em 78, pra mim, em 78 quilos é normal. Mas, por exemplo, você tem... 78 quilos mais a sua altura, quer ver? Vou fazer uma simulação aqui, ó. A altura da pessoa é 1,50. Ela já tá no obesidade de grau 1, entendeu? Então, tem toda a questão. Uma pessoa baixinha, ela não pode ter esse tudo de peso, tudo bem? Só pra explicar isso aí pra vocês, beleza? Então, com 78 quilos, eu estava no normal, né? E... Basicamente, eu fui nesse embalo, né? E eu cheguei, né? Aos 95,4. Foi o meu limite, né? Que eu acabei o ano de dezembro, né? Basicamente, com 95,4 quilos, né? Isso daí já... Ele dá, né? No caso, o começo do... Porque, no caso, deu 30,11, né? Do meu EMC. A partir do 30,0, já é obesidade de grau 1, tudo bem? Então, sinal de alerta. Chegou na hora de se cuidar. Mesmo que seus exames sejam normais. Vamos dar início a mudanças hoje. Cuide de sua alimentação. Você precisa iniciar um acompanhamento com o nutricionista e barra o endócrino. E, basicamente, eu fiz isso? Não. Eu, por conta própria, né? Não que eu tô, tipo, menosprezando o trabalho, né? Do endócrino, de um nutricionista, coisa do tipo. Não. Não tô menosprezando. Mas eu sabia que eu tava errado. Então, tipo assim... O que que eu tava fazendo? Eu tava comendo em excesso. Então, comia aquilo, comia aquilo. Comia massa, comia isso. Comia doce. E doce. E mais sobremesa. E mais sobremesa. Então, tipo assim... Não é que o nutricionista não se... Mas, por exemplo, vamos dizer... Uma suposição, assim, meio básica. Assim, é claro que isso aqui não era a minha realidade. Você, a partir de hoje, come uma lasanha todo dia no almoço e na janta. De domingo a domingo. Cara, você vai estufar. Aí você percebe que você tem que emagrecer. O que que eu tenho que cortar? Vamos dizer... Não, uma outra suposição, né? Eu como todo dia lasanha e nos cafés da tarde eu como... Um ovo... Um ovo mexido com... Acompanhado com um cafezinho, tudo bem? Se você for um pouquinho mais... Deluxe, né? Esses ovos tem bacon, tudo bem? O que que eu corto? E você faz isso todo dia. Todo dia, uma lasanha no almoço e na janta. E todo dia, um ovo com bacon ou sem bacon. Mais um café da tarde, né? Qual dessas alimentações eu teria que eliminar pra eu... Como minha consciência, eu percebi que eu engordei. Qual delas? Claramente a lasanha, né, gente? Ah, mas então você vai ficar sem a lasanha no almoço e na janta? E vai ficar sem a... Não, eu vou substituir por uma alimentação saudável. Não é que eu vou ficar... Opa, não. Eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Só vou comer agora o ovos com bacon no café da tarde. E o próximo só... Não, não é assim, gente. Também não existe o radicalizar, tá? Entenda isso, que o radicalizar vai acabar fudendo a sua vida. É só isso que vai acontecer com você. Você pode, de repente, perder muito. Emagrecer ou tarde, mas você vai estar no estado do... Como é o nome? Abaixo do normal ou quase próximo de anorexia. Então, toma cuidado com isso. Vai com calma. Juízo, tá? Não vai metendo louco. Opa, comi. Eu vou colocar aqui dentro. Não, não faça isso, tá, gente? Não é por esse caminho que você perde peso. Nunca. Não fique. Ah, comi. Ah, tô satisfeito. Não. Você achando que vai engrenar o estômago. Não vai, tudo bem? E bem, gente. Eu não estava bem comigo mesmo, né? E aí, eu falei. Quando começar em janeiro, eu vou começar pra valer. E quando eu falei em janeiro, eu falei. Calma, ainda temos um... Vamos deixar o último dia aqui de nada, né? E eu... O dia 2 de janeiro, eu ainda abusei. O que eu podia de abusar? Eu falei. A partir do dia 3 de janeiro, um ponto. Acabou. Chega. Vamos entrar na linha. E eu entrei na linha, gente. Eu comecei a mudar toda a minha alimentação, né? Tirando muitas besteiras, né? E comecei... Principalmente eu... Eu acho que tanto eu como muitas pessoas, vocês aí, né? Devem amar uma sobremesa. E aí, eu comecei a substituir por fruta, né? Então, se eu tinha uma vontade de comer alguma coisa, ia ali, pegava uma fatia de melão, pegava uma laranja, uma banana, maçã, uva. E por aí, eu fui substituindo essas coisas, né? Então, principalmente as sobremesas, né? As comidas, né? Eu deixei de comer, por exemplo, vamos dizer. Fez uma lasanha. Caraca, eu não vou comer nada. Eu até comi, sim. Só que bem reduzido. Então, se eu pegava, vamos dizer. Geralmente, essa aqui era o que ia acontecer mesmo, né? Essa aqui, eu não tô mentindo, não. Eu pegava... Como é que eu posso explicar o tamanho de uma forma, né? Uma forma marinex, que você deve estar acostumado de ver, né? Forma de bolo retangular, né? Tipo assim. Eu pegava uns três... Dois pedaços e meio a três. E aí, chegava, tipo... Isso no almoço, tô falando. Aí, chegava a tarde. Tipo, café da tarde. E sobrou lasanha. Opa, vamos lá, mais um pedaço. Então, era assim que a gente fazia. Então, chegou, por exemplo, a hora da lasanha. Eu pegava um pedacinho de lasanha, né? Metade de um pedaço. Tipo assim. Então, só pra gente ter um tiragosto, né? Eu fiquei muito comendo mais legumes, vegetais, saladas, né? Então, coisas que realmente vão revolucionando. E eu fui começando a cortar muita besteira. Por exemplo, coxinhas. Essas coisas aí, salgados. Muito raro. Teve festa, até no meu posto de saúde, esse ano, assim... Festa não, né? Comemoração, né? A gente compra um bolinho entre nós, né? E aí, pega o horário de almoço e comemoramos entre os funcionários, né? Coisa do tipo, né? E aí, tinha salgadinhos, bolos, né? Eu falei... Aí, teve gente que até duvidou de mim, né? Você não vai comer nada? Calma, vocês vão ver. O que eu vou fazer? E eu realmente, eu peguei... Assim, eu acho que tinha coxinha, bolinha de queijo... É, um quibe e... Eu acho que é limpadinha. Eu peguei um de cada, literalmente. Refrigerante, só pra, tipo, ajudar a descer, ou suco, eu pegava meio copo. Porque, de qualquer forma, tanto o refrigerante, né? Já faz mal por si mesmo, né? E o suco, também, esse de caixinha, você sabe que ele não é natural, né? Então, você sabe que ele é tudo, tem química. Então, eu pegava meio copo, né? O bolo rechado, né? Que teve, né? Eu pegava um pedacinho bem pequenininho, com... Sem pegar a parte que tem, tipo, mais chantilly, mais glacê. Então, essas partes do tipo, eu pegava a parte bem pequenininho, né? E foi assim. O pessoal tinha o costume, né? Até eu ajudava, né? Não que eu não ajude as coisas, né? Vamos comprar pão hoje com mortadela? Eu não participava. Falei, ó, pode... Aí, tipo assim, de vez em quando eu até for participar, pra você ver como eu não mudo as minhas gentilezas. Teve vezes que eu comprava, ó, hoje é o meu dia de pagar o pão? Beleza, então, pega lá três pão pra vocês com mortadela, de boa, mas eu não quero. E para você fazer isso, gente, você tem que ter força de vontade, tudo bem? Não adianta você falar, ai, cara, tá difícil. Isso, ai, meu Deus. Aí, chega um cara que tá comendo aqui do seu lado uma coxinha de frango. Hum, ai, meu Deus, eu preciso. Ai, eu tô quebrado. Não, você tem que ter força de vontade. Tem que acreditar. Você tem que entender que isso é pra um bem maior o seu, né? E qual foi o resultado de tudo isso, né? Já no janeiro mesmo, de 95.4, eu cheguei ao 89. Vai pensando que é brincadeira, né? Tipo assim, então, com força de determinação, né? Mas 89 significava o que, né, para mim, né? 89 quilos. Eu estava ainda no sobrepeso. Ele é, na verdade, uma pré-obesidade, né? E muitas pessoas nessa faixa já apresentam doenças associadas como diabetes, que são importantes de rever hábitos e buscar ajuda antes de pôr uma série de fatores e tentar na faixa de obesidade pra valer, tudo bem? Então, esse MC do sobrepeso, ele tá entre o 25.0 a 29.9. Eu tô com 28.9 com esse peso. Mas eu não parei. Eu fui mudando minha alimentação e vão mudando, vão mudando. E aí, eu cheguei no que eu tenho hoje, tudo bem? Que é 82.82 quilos, né? 82 quilos, gente, ele chega... Eu tô, na verdade, entre o 81.5 e 82. Oscila, de acordo com o que eu como durante a semana, né? Beleza? Mas tudo sob controle. Nesse negócio, o IMC é 25.88. Ainda dá como sobrepeso. Mas eu já estou próximo de uma coisa saudável. E eu já não tenho mais aquela barriguinha, né? Então, pra chegar no 78, é um pouquinho mais complicado, mais demorado. Mas só eu ter chegado nesse 82, gente. Eu tô falando assim pra vocês entenderem, de uma vez por todas, né? Que você pode ter força de vontade e determinação. Eu tô falando de 95.4, tá? Só pra explicar pra vocês, né? 95.4 menos 82. Isso são 13,4 quilos. Tá pensando que é fácil perder 13,4? E se eu perder os 4 quilos que dá aos 78, eu perderia 17. Mas lembrando que o ano ainda não acabou, tá, gente? Mas eu acho que agora eu vou me contentar até o final desse ano, finalizar com 82 mesmo. Porque agora vai entrar novamente as festas de fim de ano. Então eu vou dar uma subidinha. Mas se eu subir um pouquinho, a gente diria que eu devo subir do 82 para uns 86, 87. Sim, você sobe bastante coisa, gente. Porque também não vamos negar, né? Ai, eu me empolguei. Do 82 eu vou para 82 e meio, 83. Não existe, tá, gente? Você vai subir um pouquinho. Mas como eu já sei controlar a minha alimentação, tudo bem? Eu vou conseguir cair de volta para o 82. E aí, se tudo der certo, para o ano que vem, eu vou tentar com mais força ainda sair desse negócio, né? Quanto que eu posso me sentir seguro assim que eu saio desse IMC de sobrepeso, né? Se eu sou bem certo, é 80, né? Não é 80, né? Ainda não, tá? Para eu ter um controle. Vamos, deixa eu descobrir a conta. É 79,5, eu acho. Não é. Então deve ser 79 mesmo. 79.1 79 quilos e 100 gramas, eu já estou na faixa normal. Tudo bem? Beleza? Então, o 78 seria melhor ainda, mas chegar nisso, já posso me considerar muito bem. E eu considero que o meu objetivo foi atingido, que era perder peso. Eu perdi 13 quilos. E você aí que não tem, acha que não consegue, vai tentando por métodos. Cara, se você ainda achar que está muito difícil, aí você procure uma ajuda de nutricionista. Quer ver, você sabe, você não sabe qual que é o alimento que você pensa que suspender esse vai te ajudar a emagrecer. Na verdade, não. Você tem que suspender o botão. Então, procure ajuda nutricionista quando você tem dúvidas sobre o que você come a mais que influencia nesse peso. Então, para o projeto de 2023, eu dei minha palavra, eu cumpri. Quando eu fui em março, em Água de Lindoia, no Thermals Water, eu já estava satisfeito. Porque, pô, geralmente o homem fica sem camiseta, né? E eu falei, cara, esse perfil aqui está ótimo para ficar sem camiseta. Se eu fosse com os 95 quilos, eu não teria ido para o parque de Água de Lindoia. Então, por isso que eu falo, envolve tudo. Uma autoestima, e agora a minha autoestima está bem melhor. E se você não consegue, você consegue sim. Você precisa ter mais força de vontade. E não desista. Vai ser difícil? Vai ser difícil pra caramba. Você vai ver as pessoas comendo na sua frente o que você está morrendo de vontade para comer? Vai, mas você consegue. Você não pode desistir. Você tem que ter força, tem que ter estímulo. Você tem que conseguir provar que você consegue. Ai, caraca, mas está muito gostoso. Eu estou vendo aquele x salada. Calma. É para o seu próprio bem. Você vai ter saudade. Não é só questão de ser magro, gente. Envolve muita coisa como diabetes, hipertensão, dificuldade de locomoção. Você não consegue fazer uma caminhada, uma corrida. Você fica... E aí é a sua hipertensão, né? Então, é saúde, cara. Não é brincadeira, gente. Se você achar que a obesidade, a pessoa gorda é normal. Assim, uma obesidade de grau 1 já não pode ser considerada normal. Mas se você achar que é normal, você saiba que você corre riscos. Procure tratamento. Não considere que isso é normal. Tudo bem? E tenha força de vontade e não desista. Eu posso citar mais um exemplo aqui de uma paciente, como você está o nome, que ela precisava perder quilos para fazer uma cirurgia lá. Que o hospital só fazia cirurgia se ela tivesse uma certa quantidade de peso. E ela perdeu também. Ela precisava perder... Eu acho que era 17 quilos. Não, eu acho que era 12 quilos. Ela perdeu 15. Você consegue. Tudo bem? Se gostaram do vídeo, seu like nele. Se inscreve no canal, se gostou muito. Comente o que acharam. E em breve voltamos ainda com o quarto projeto desse ano que eu tive. Dos meus projetos de 2023. Tudo bem? Então, pense nisso, gente. Força de vontade. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.